Quarta-feira, gente bonita da Academia da Mente, vamos lá para mais um dia aqui de estimulação cognitiva, melhorar nossas capacidades. Nosso primeiro exercício de hoje está lá na baileira número 2, bem embaixo daquele coloridão que a gente viu ontem, chama-se Dois Sentidos, pessoal. Vou denunciar eu com vocês, vejam aqui na tela, diz assim, para cada palavra, dê dois significados diferentes, resumindo em poucas palavras. Então, a gente tem ali duas linhas para cada palavra, e aí a gente vai ter que dar dois significados distintos. Então, vejam aqui no quadro, por exemplo, eu escolhi a palavra canto. Dois significados diferentes para canto. Pode ser verbo cantar, né? Ou, então, aquele cantinho da sala ali, né? Então, eu vou botar o quê? Aquele cantinho da sala? Tudo então, eu resumindo em poucas palavras, eu vou dizer que é o local. O local canto. Então, pode ser o verbo canto e o local canto, como eu li na linha, que eu precisava. Embaixo aqui, estava conversando com a Vânia esses dias. Estima. Vi um comentarista falando sobre a contribuição do técnico português para o Flamengo, que é inestimável. E aí eu fiquei pensando que a palavra estima, ela significa tanto estimar, de dar uma estimativa, né? Quanto estimar no sentido de carinho, de bem querer, né? Por ti tenho estima. Então, dois significados diferentes possíveis aqui também, não é, pessoal? Nosso idioma não é facinho, não. E aí, por falar no nosso idioma, vamos falar mais desse caldeirão cultural que é o português aqui do Brasil. Por quê? Não dá para falar sobre o português do Brasil e não falar da influência africana aqui no nosso idioma, pessoal. Infelizmente, o nosso país carrega essa mancha aí, a gente está lamentando os mais de 100 mil mortos pela Covid. Pessoas escravizadas da África, entre mulheres, crianças, a gente trouxe mais de 4 milhões, pessoal, então é muita gente. É uma dura realidade que a gente tem que encarar. E não dá para esquecer como isso foi relevante aqui na nossa cultura. Por exemplo, o que seria de nós se não fosse o samba, pessoal? O ritmo e a palavra têm origens africanas. E não só o samba, pessoal, tem moleque, tem xingar, caçamba, banguela, quitanda. Temos aí a toga da mironga do cabulete, né, famosíssima. Quem nunca falou do furano, virou lá o cafundó do Judas. Cafundó, aponado também. A gente vem aí de origem africana, da região costeira da África. Vieram pessoas de vários países diferentes. Então a gente tinha traficantes no Golfo do Benin, que é a atual Nigéria. Tinham traficantes enviando pessoas escravizadas da feitoria de Luanda, onde hoje fica Angola. Muita gente foi escravizada e enviada nesse processo. E o que hoje a gente pode aproveitar, se é que dá para tirar algum proveito desse problema que foi a escravidão, é celebrar o quão rica é a herança que os idiomas bantos nos deixaram. O que a gente falou da América aqui também, né? A África não é um país só. Ela é um continente, tem vários idiomas. Mas o seu tronco está ali no banto. A gente tem o Yorubá, tem o Kibundo. Mas, no geral, são as línguas bantas, como tratamos. Grande influência. Vamos seguir adiante para o nosso exercício de nome Adições, pessoal. Está um pouquinho ali abaixo, do lado da família feminina. Vocês vão ver aqui do lado e aqui também. Seguinte. Vou dar um enunciado para você acompanhar. Considerando as adições, quanto vale a interrogação? Não tem nenhuma adição colocada em um mais. Mas o enunciado está dizendo, considerando as adições. Então, saibam que tudo ali era adição, tá, pessoal? Então, estamos acostumados a fazer esses exercícios, né? Vejam aqui. Bola mais bola mais 3 é igual a 11. Bem, quanto mais 3 dá 11? Eu sei que 8 mais 3 já dá 11. Se eu tenho 8, eu divido em duas bolas. Cada bola tem que valer 4. Isso é garantido. Façam aí e vamos adiante. Até amanhã, gente linda.